Anima Tunis apresenta Briga da Justiça Muitos heróis lutam para vencer a competição, enquanto outros não querem cair ladeira abaixo no segundo escalão da justiça, como nos casos de Tricolor da América e Inter de Pedra. O que depender de mim, esse aí vai pedregulho para ser gondona. Aí, tu se engana, né? Confio na minha tática. Até Renata confia. Este duelo promete o incrível Verdão vai chegar ainda mais próximo da taça. Que ele chegue, né? Mas com três pontos a menos. Outro empate que promete é o dos paulistas. O Gavião Alvinegro está na porta da vaga para Libertadores da Justiça e conta com a confiança do Baby Naldo. Vai, Osvaldo, putido, putido! Já o Tricolor da América ainda sofre ameaça no segundo escalão. Cortarei as asas deste Gavião. Que jeito, gritando. Conhecinho, conhecinho! É um e meio contra um, hein? Haverá crise no paulista que perder e no herói gaúcho. Quais heróis vencerão a... Briga da Justiça? Anima, Tony! No site. E anima, galera. Aí, você mesmo? Se inscreve na página do Animatunes aí, meu. É só clicar aqui, ó.